Shows! Não tô falando da criatura Kaos, tô falando do Shows mesmo. Aqueles bichinhos que já apareceram no trailer do filme do Sonic 3 poderiam aparecer. Não são personagens exatamente muito relevantes aqui, mas eles já indicariam, por exemplo, um caminho para a história do Sonic Adventure e Adaptada. A questão dele aparecer aqui é justamente pra mostrar um pouco mais dessa diversidade biológica que acontece dentro do universo do Sonic, sabe? Eles são bichinhos que praticamente são como pets. Eles não falam, praticamente, e eles acabam agindo por conta própria como um animalzinho de estimação. Tanto que, nos jogos, ele foi criado apenas pra isso, pra usar como minigame num controle que a SEGA tinha lançado no seu último videogame, Dreamcast, que você podia pegar o seu save do jogo do Sonic, passar pro memory card e usar como um minigame de Game Boy, porque esse memory card que encaixava no controle tinha tela. E, claro, se os Shows podem aparecer, outro que deveria aparecer aqui é a Cream, a coelha que faz parte de uma espécie de história que imita muito a saga que a gente conhece da Amy Rose. Só que, no caso, ela tá lá querendo salvar o mundo, não dela, mas sim da mãe dela.